Saudações, eu sou o Android e neste eu fazer os games polêmicos. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Frases modificadas em Mario Party. Bem, quando você perdeu com o personagem, eles costumavam falar Oh My God. Mas, quando veio pra cá no ocidente, eles decidiram modificar as falas, pois fazer referência à religião não era lá muito legal na opinião deles. Assassin's Creed 3. Havia um pequeno trecho que a desenvolvedora tentou homenagear o Brasil, só que isso foi uma visão bem preconceituosa e negativa, mostrando o Brasil como uma grande favela, suja, cheia de criminalidade, que nada ali funciona, tudo precário. E o que era pra ser uma homenagem acabou se tornando uma das maiores ofensas no mundo dos jogos. Tanto que o presidente da empresa, na época, teve que se desculpar pela péssima representação do país. O Cassino de Sonic. No Cassino Night, do jogo do Sonic, era um cassino aparentemente normal, que quando você encostava no letreiro fazia um barulhinho até bacana. Mas, na versão japonesa, o buraco era bem mais embaixo, pois no letreiro tinha uma cowgirl toda sexy, lembrando que o jogo era livre para todos os públicos, mas isso não impediu de colocar uma cowgirl super sexy, que toda vez que você encostava nela, ela fazia um barulhinho bem sugestivo. Mas é claro que modificaram quando vieram aqui pro ocidente, porque, bom, não correspondia à classificação indicativa do jogo. Castlevania Vampire or Killer. Bem, a franquia Castlevania já foi censurada ao longo do tempo, por causa dos seus temas religiosos, sangue, gore, alguns momentos foram considerados pesados demais, tanto pra classificação indicativa, quanto para a sociedade lá do período. Mas o jogo Vampire Killer passa um pouco dos limites, porque não só tinha censura de cruzes, sangue, corpos sendo devorados por corvos, como também quando você perdia com o protagonista Eric, ele era empalado pela própria lança, mas em alguns países simplesmente removiam a lança quando ele perdia. Dragon Ball Fusions. Bem, é bem peculiar o fato que você podia usar armas de fogo e espadas com seus personagens, mas estranhamente, quando veio para o ocidente, eles decidiram censurar somente as espadas, colocando pedaços de bambu ou madeira, tanto faz, mas não censuravam as armas de fogo, que eram bem realistas, diga esse passagem. Old World. Um dos jogos de Old World apresentava os Mudok's Pops, um sorvete feito com a cabeça dos personagens lá, só que quando chegou no Japão, eles tiveram que modificar, porque, bem, foi um time errado, porque esse jogo é de 1997, e nesse mesmo ano, o estudante Seto Sakakibara, de 14 anos, decapitou uma criança e desmembrou outra, e deixou a cabeça na porta de uma escola com um bilhete, dizendo que ele faria bem mais vítimas, e para evitar associações, eles decidiram modificar o design do picolé. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, deixem o like caso gostem, dos meus, então, surado, tchau, tchau.